Pessoal, vamos falar do cancelamento dos voos da Southwest, que é uma grande companhia aérea americana, por que está acontecendo esse cancelamento e os vários efeitos disso. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Henrique Lohmann, peido em coletivo e ato libertário, padeiro safado, coro beinique, impressora do Ciro Gomes, miolo de pão da Tabata Baral, direitos humanos dos armamentistas, papai Ancap e sua fábrica de vídeos, os países do Nórdico são socialistas sim, escalou a loba e Peter, minha esposa tá solteira. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não sabe, a Southwest é uma enorme empresa aérea americana, é uma empresa de baixo custo, eu não sei se a gente tem alguma coisa aqui no Brasil, a Gol começou com essa proposta, mas não é mais, eu acho que a Azul é o mais perto que a gente tem aqui no Brasil, de uma empresa que tem passagem aérea mais baratinha, com menos luxo, coisa e tal, mas lá nos Estados Unidos essa é a maior empresa desse setor, ela é baseada no Texas, mas atende os Estados Unidos inteiros, né? E bom, qual que é a história? Há algum tempo atrás o Biden lançou uma lei, a gente falou sobre isso aqui no Ancapso, uma lei de trabalhista, uma regulamentação do trabalho, lá nos Estados Unidos eles têm um órgão específico pra regulamentações do trabalho, que é o OSHA, mas que lida principalmente com normas técnicas de segurança no trabalho. Então não é lei como aqui no Brasil pra focar em questão econômica ou questão de hipossuficiência, não. É a questão de risco trabalhista, segurança no trabalho, esse tipo de coisa apenas, né? Pois bem, o OSHA, só que aí o que acontece, né? É altamente técnico o OSHA. O presidente Biden ordenou que o OSHA criasse uma norma dizendo que empresas com mais de 100 funcionários precisam exigir a vacinação dos seus funcionários ou então fazer testes semanais para a Covid. Isso seria, na visão dele, uma regulamentação de segurança no trabalho pra evitar a contaminação de outras pessoas na empresa, mas evidentemente que isso foi visto por muita gente como um ato político, né? Ou seja, ele colocou esse tipo de coisa. Todos os empregados federais teriam que ser vacinados e, além disso, empresas com mais de 100 empregados teriam que exigir a vacinação dos empregados também. Pois bem, essa norma da OSHA já foi ordenada, mas ela ainda não está pronta, ainda não entrou em vigor. De qualquer forma, muitas empresas americanas estão adiantando esse processo e já estão cobrando vacinação dos empregados, né? Seja por motivos de realmente acreditarem nisso, seja porque querem agradar o governo Biden, né? Por vários motivos, você sabe, toda grande empresa acaba tendo um pendão ali corporativista que é agradar o governo porque o governo tira concorrência de perto deles. Então, é o que está acontecendo lá, né? Todas as empresas maiores estão acontecendo isso. E já está tendo um monte de problema, né? A mídia de lá tem seguidamente avisado quando grandes atletas ou pessoas conhecidas acabam sendo demitidas ou expulsas porque não aceitaram se vacinar. Então, o Kyle Irving é um jogador de basquete, foi afastado devido a não querer se vacinar, né? Também tem um piloto de prova de Medical Car, né? O Alan van der Mirve, que é o piloto médico da Fórmula 1, também não aceitou se vacinar, então também foi afastado da Fórmula 1. Então, isso aqui eu botei dois exemplos aqui, mas tem vários exemplos, se vocês procurarem aí. Fulano foi afastado por isso, Beltrano foi afastado por isso. Esse tipo de propaganda na mídia é claramente focado em tentar convencer as pessoas a se vacinarem. Olha só, se você não se vacinar, você vai ser afastado também. Afastaram até o cara que é um jogador de basquete famoso, coisa e tal, vão afastar você também, não sei o que lá, né? Pois bem, então as empresas estão começando a exigir essa coisa, mesmo antes da regra da OSHA já estar pronta. E uma das empresas que colocou esse tipo de regulamentação foi exatamente a Southwest. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer um enorme cancelamento de voos, uma enorme quantidade de cancelamento de voos. Tem mais de 3 mil voos atrasados ou cancelados em um monte de cidades, em um monte de locais nos Estados Unidos. Isso está causando um problema muito grande para a empresa, evidentemente, mas não só para ela, para todo mundo. Porque, lembra, é uma empresa de baixo custo, então é uma empresa que é muito usada pelas pessoas mais simples, pelo pessoal que vai a trabalho, pessoa que não quer luxo, não quer muito conforto, quer só se deslocar mesmo. Então, não tem outras empresas, não tem muitas outras opções nesse mercado. Então, no final das contas, isso está causando uma dor de cabeça enorme lá nos Estados Unidos por conta disso. Agora, o que está causando essa falta de voos da Southwest? Segundo, a empresa são problemas climáticos, problemas operacionais e coisa e tal. Ela está dizendo que tem um monte de problema, que teve problema de vento, problema de manutenção de aeronave, problema operacional. Ela não diz que é por problema de pessoal. Mas, o que estão dizendo, e o Tucker Carlson, vocês sabem, é um apresentador famoso da televisão americana, é um cara bem de direita mesmo, ele deu a declaração, ele falou no jornal dele, que é uma consequência direta da ordem do Biden para mandato de vacinação. A Southwest é uma empresa privada, não é sujeita a regras de vacinação federal, mas, como a gente explicou, o Biden também implementou na OSHA uma obrigatoriedade de vacinação, e as empresas estão fazendo isso. E o que está acontecendo é o seguinte, tem muito piloto, muito comissário, muita gente que trabalha na Southwest que não quer se vacinar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um protesto, chamando de day off. Eles simplesmente não estão indo trabalhar, dizendo que estão doentes, justamente para mostrar a força deles nessa questão da vacinação. Uma dica que o pessoal está pegando também é esse cara aqui. Essa foto aqui não dá para saber exatamente o que é, mas estão dizendo que é uma foto de um avião da Southwest com a bandeira de Gadsden. Então, o cara está dizendo aqui, o piloto do Southwest botou a bandeira de Gadsden, e a visão deles é essa. Ou seja, existem informações conflitantes aqui. A companhia não diz que é isso. A companhia fala que é a questão, simplesmente, problemas operacionais, problemas de clima, atrasos de outras formas, não fala que é pela questão da vacina. Mas o que está se comentando é que é justamente pela questão da vacina. Os sindicatos estão falando isso, estão dizendo que é um protesto contra essa exigência que a Southwest está fazendo para os seus pilotos, para eles se vacinarem. E também saiu a notícia que o próprio CIO da Southwest saiu, falou que é dizendo que nenhum empregado vai ser despedido em cima de mandato de vacina. Eles estão exigindo esse mandato, ou pedindo esse mandato, essa comprovante de vacinação, mas o que está acontecendo é que eles já estão voltando atrás, já estão dizendo que não vai ter demissão nisso daí. Não está claro exatamente até onde eles vão com isso. Porque, lembra, no momento que houver, de fato, a norma do OSHA aprovada pelo Biden, exigida pelo Biden, eles não vão ter alternativa. Eles têm que obedecer ao OSHA porque é a questão de segurança do trabalho. Agora, a questão é, essa ordem do Biden no OSHA também está sendo contestada por um monte de gente, inclusive judicialmente. Então, existe a chance dessa ordem nunca sair de fato, nunca virar, de fato, uma norma de segurança no trabalho. Vamos ver como é que vai acontecer. O que está falando é que, justamente, eles estavam pedindo, a empresa estava pedindo que os empregados tivessem a vacinação contra a Covid, mas, aparentemente, o CIA já está voltando atrás, o que mostra que é por isso mesmo. Ou seja, eles estão sabendo que o problema todo é protesto contra a obrigação de vacina. E, nessa brincadeira toda, o governador do Texas lançou uma ordem do Texas que bate de frente com a ordem do Biden. E a ordem do Gregory Abbott, que é o governador do Texas, botou uma ordem que diz que, no Texas, é proibido exigir comprovante de vacinação em empresas. Nenhuma empresa, nem órgão do governo pode exigir comprovante de vacinação. Essa briga é uma briga curiosa da gente ver como é que ela vai terminar, porque existe todo um problema aí. Como vocês sabem, lá nos Estados Unidos não existe uma subordinação tão grande dos estados ao governo federal. Aqui no Brasil, os estados são, basicamente, regiões administrativas do governo federal. Embora tenham governadores e coisa e tal, na prática, você pega a Constituição ali, e praticamente tudo é competência exclusiva da União. Então, no final das contas, os estados e municípios são meramente divisões administrativas. Lá nos Estados Unidos não é assim. Os estados têm, efetivamente, muita autonomia. Mas, evidentemente, que, em tese, eles ainda têm a limitação do governo federal. A questão toda é, essa questão de mandado de vacinação é realmente alguma coisa que seja competência federal? Está na Constituição americana? Não está? Essa coisa toda é muito subjetiva? Não está claro, em termos de direito, para que lado vai pender essa história? Para qualquer lado que seja, vai ser uma mudança muito grande. Porque, se, por exemplo, a Suprema Corte americana obrigar o Texas a obedecer a ordem federal, vai estar, mais uma vez, reafirmando a primazia do governo federal americano sobre os governos estaduais. É uma coisa que ninguém gosta, já houve até guerra civil por conta disso lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, se a Suprema Corte, que, lembra, é de maioria conservadora lá nos Estados Unidos, se ela deixar que o Texas tenha essa visão sobre vacinas no território dele, no final das contas vai ser uma derrota para o Biden muito grande. Ele está perdendo uma queda de braço muito forte aí e, certamente, outros estados vão se seguir a isso. Vamos ver, vamos acompanhar com atenção essa alteração aí, porque é lógico, é evidente, do ponto de vista libertário, não tenho o que dizer, o ponto de vista do Texas é perfeito, ninguém é contra a vacina, mas obrigatoriedade de vacina é algo nazista. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.